Ok, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre as minhas séries favoritas de 2019 E em 12º lugar nós temos 3%, que é a série brasileira da Netflix E nem dá mais pra falar que é a série brasileira da Netflix Porque agora, felizmente, nós temos várias séries brasileiras na Netflix, né? Mas eu acho que foi a primeira série brasileira da Netflix Então foi a terceira temporada, foi a quarta temporada Já estamos um pouquinho na frente E, cara, tá muito boa, 30% Eu lembro que a primeira temporada tinha vários defeitos, assim Ela era boa, tinha potencial, mas ela não tava boa ainda E aí a segunda temporada foi melhorando e eu acho que essa daí foi a terceira temporada E a terceira temporada chegou, tipo, no ápice Tá muito boa a série E foi tomando uns rumos, assim, de crítica social E, cara, tá perfeita E eu acho que o roteiro tá muito bom, a direção tá muito boa Tipo, os rumos que a série tomou estão coesos, assim Porque eu pensava que tudo que tinha pra ser contado já tinha sido contado na primeira temporada Mas não ainda tinha muito a ser explorado E por isso ficou no 12º lugar Em 11º lugar nós temos a terceira temporada de Stranger Things Que comigo aconteceu a mesma coisa Eu não acreditava muito na primeira temporada Na primeira temporada todo mundo ficou Uau, Stranger Things, melhor série do mundo E eu só fiquei, tipo, ok Foi uma série boa, mas nada demais Aí a segunda temporada melhorou, mas nada demais E essa terceira temporada, de novo, ficou incrível Eu adorei a terceira temporada de Stranger Things Eu acho que eu gostei muito da trama da galerinha lá do sorvete Do Ahoy Ahoy? Eu acho que é assim o nome Gostei muito da Robin É esse o nome dela Nova personagem maravilhosa Amei o desfecho que ela teve Gostei muito da trama do Dustin com eles Gostei muito da trama Cara, eu acho que Stranger Things deu um salto gigante, assim, pra mim Eu, pra mim, antes a série ficava muito arrastada Eu acho que ela tinha uma boa premissa Mas ela não tinha uma boa execução Mas minha opinião, tá? Tudo aqui é minha opinião Essa lista é baseada nos meus, minhas séries favoritas Nada a ver com críticas de grandes sites Nada disso Minha opinião Então, cresceu bastante pra mim E, cara, eu acho que também, tipo Mesma coisa de 3% Eu achava que não tinha pra onde ir a série Tudo já tinha sido contado na primeira temporada E não, tipo Talvez eles deram uma forçadinha de barra ali Tipo, não precisava dessa temporada, sabe? Tipo, não tinha Não tinha tanto a ser explorado Mas eles conseguiram dar um jeito E eu achei que ficou bem feito Em décimo lugar, nós temos uma série Um pouquinho diferente Que, na verdade, não é uma série É um reality show Eu amo reality shows São os meus guilty pleasures Eu não tenho vergonha de admitir isso E eu descobri um reality show em 2019 Que eu não paro de assistir Eu assisti todas as temporadas Eu assisti os spin-offs E eu tô assistindo a nova temporada Tipo, é a coisa que eu fico mais ansiosa Pra assistir Atualmente Tipo, eu Eu fico contando os dias Pra assistir esse reality show E o nome dele é 90 Day Fiancé Que é sobre o quê? É sobre Pessoas que estão prestes a se casar Que são estrangeiras nos Estados Unidos Que vão se casar com americanos Porque tem esse visto Que se chama K1 Ou K1 Que é o visto que você vai pros Estados Unidos E você não pode trabalhar Você não pode fazer nada Até você se casar E aí você tem 3 meses pra isso Ou 90 dias 90 Day E aí Nesses 3 meses Muitas coisas acontecem E aí os casais Alguns ficam juntos Alguns se separam E é muito interessante E esse reality show Ele é muito cheio de Reviravoltas E casais que você acha Que são perfeitos E de repente eles não são E casais que você acha Que nunca vai dar certo E aí eles Tipo, se casam E é muito divertido Eu amo E eu conheci por causa do meme Se você não viu esse meme É um meme maravilhoso Que é da Larissa Que é uma personagem Da sétima temporada Eu acho Eu já me perdi Nas temporadas Porque eu assisti todas Que ela fala Where's my flowers? Cadê minhas flores? Que o cara vai buscar ela No aeroporto O coach vai buscar ela No aeroporto E não leva flores pra ela Ai gente É maravilhoso É maravilhoso E as brasileiras E as brasileiras Desse seriado São sempre as melhores Assim, tipo De longe A temporada que tá tendo agora Em 2020 Eu gosto muito Da ucraniana E da brasileira Mas as brasileiras Sempre são perfeitas Elas são sempre icônicas Então É maravilhoso Recomendo muito De verdade Muito bom E eu gosto ainda mais Do The Other Way The Other Way É muito legal Que foi Que estreou em 2019 Que é o contrário Que são americanos Que vão pra outro país Morar Nossa É maravilhoso Eu amo esse reality show Não tenho a mínima vergonha De admitir que eu amo Nanny Day Fiancé Maravilhoso Em nono lugar Nós temos uma série Que eu comecei a assistir Assim que ela estreou E ela teve um boom Quando ela foi pra Netflix Que eu acho que foi Não sei se foi em 2018 Ou foi em 2019 Mas é Brooklyn Nine-Nine Tipo Ninguém conhecia muito Eu comecei a assistir Como eu disse assim Que ela estreou Porque eu gosto muito Do Andy Samberg Desde a época Do Lonely Lonely Island Lonely Island Eu acho que é isso Mas desde o ensino médio Que eu assisto ele E eu acho ele incrível E aí Essa foi a Não lembro que temporada Que foi Mas Tá maravilhoso Como sempre É uma série Que não perde ritmo Pra mim Ela tem O mesmo nível De qualidade De Friends De How I Met Your Mother De The Big Bang Big Bang Theory Não The Big Bang Theory Fica ruim Mas é Como que é o nome Da outra série The Goldbergs Que é uma série também Que ninguém nunca ouviu falar O que eu tenho certeza Que se fosse pra Netflix Todo mundo ia adorar Que nem Brooklyn Nine-Nine Mas Ah cara Várias séries Assim Eu acho que ele faz parte Ah Community Com certeza Minha série favorita De todos os tempos Ele tem tipo Ele segue esse ritmo De séries de comédia Que não enjoam E que Tá sempre Boa Que nunca fica ruim Super Recomendo Tem na Netflix Eu acho Nem sei até que temporada Tem na Netflix Mas essa última temporada Foi incrível também É maravilhosa Tá Manda essas séries No meu coração Em oitavo lugar Tem uma série Que Me conquistou Desde o começo Que é A Típico Eu acho A Típico Muito necessária É uma série Que Ele Desmistifica Essa palavra existe Desmistifica Doenças mentais Eu acho isso Fundamental Assim Eu acho que É muito importante A gente falar sobre isso E ver personagens E se sentir representado E A Típico É dessas séries Ela narra a história De uma adolescente Que agora Tá na faculdade Ele tá começando a faculdade E ele tem Autismo leve Ou a síndrome de Asperger Mas não se fala mais Síndrome de Asperger Se fala autismo leve E ele Narra As dificuldades Que ele tem E aí Essa temporada Introduziu Questões LGBT Também Que eu achei Também Maravilhosa Assim Tipo Tem algumas Coisas que Eu vi Umas problemáticas Em relação A personagem LGBT Assim O jeito Que foi narrado Que foi contado Mas Já não é meu lugar De fala Já não posso Afirmar com certeza Como uma pessoa Não lésbica Eu achei Que foi bem Eu gostei de ver Mas Entendo O ponto E se não for Bom Tá ok Sei lá Veja com Com a perspectiva De Sei lá Tem um problema Ali que eu não vou Entrar em detalhes Porque seria spoiler Mas Eu gostei E eu achei Sei lá Ficou em oitavo lugar Oitavo? Ficou em oitavo lugar Na minha lista De melhores séries De 2019 E também Tem uma outra Outro ponto Foram para séries Terminadas Em 2019 Então Séries que Começaram em 2019 Mas só acabaram Ou vão acabar agora Em 2020 Não entram Foram séries que terminaram Ou séries que começaram Em 2018 E acabaram em 2019 Aí entra Esse foi o critério Em sétimo lugar Tem uma série Que eu amo Que é da Netflix Que Recomendo para todo mundo Sempre Que se chama Derry Girls Que é uma série Irlandesa De comédia Eu amo O humor britânico É meu humor Favorito Da Faça da Terra Eu realmente Sei lá Dou muita risada E Não é E esse humor Irlandês Assim Eu acho que é um pouquinho Diferente do humor Inglês Mas Eu amo Eu amo Sotaque É uma série Que fala muito Sobre Que tira muito sarro Na real Assim De religião Tira sarro De muita coisa Assim É uma série Bem sarcástica E Ousada Às vezes Mas É Eu gosto Derry Girls É bom É muito bom E é dirigido Por uma mulher Protagonizado por mulheres Fala bastante sobre o universo feminino E essa última temporada foi Maravilhosa Eu amo Derry Girls Em sexto lugar Nós temos um anime Eu conto anime e reality show como série Porque pra mim Tá ali no mesmo universo Mas Sei lá Tipo desenho Eu também conto tudo Como série Se você não conta Desculpa Mas Eu conto Em sexto lugar Nós temos um desenho Ou quer dizer Um anime Que é Shinjiaki no Kyujin Que é bem famoso Talvez Se você não assiste muito anime Você não conheça Mas quem assiste anime Conhece Essa foi a segunda parte Da terceira temporada Se eu não me engano Desse ano Que terminou esse ano E Também tá tomando uns rumos Muito interessantes Essa série Que você não imagina Que vai tomar no começo Do anime A premissa É que Existe um mundo Que na minha cabeça É a Alemanha Mas eu não sei Se é a Alemanha Mas todo mundo tem uns nomes Meio alemão Então Pra mim é a Alemanha E aí tem Muralhas Eu tô falando da primeira temporada Porque agora tem outros rumos Mas Primeira temporada E aí tem As muralhas Porque eles precisam Se proteger De titãs E aí tem a galera Que mata titãs A galera Que são os guardas Tem Tem um sistema ali Dentro desse universo E o personagem principal É o Eren E ele Quer ser um Dos Caçadores de titãs E aí ele descobre Ah, não posso dizer Porque é spoiler Mas enfim E aí agora Essa última temporada Tá Meio que assim Eles não estão mais focados Nos titãs Nas origens dos titãs Porque agora a gente já descobriu Tudo sobre isso Eles estão mais focados Em questões humanas Assim Internas E Tá um negócio mais psicológico E eu tô amando Eu amo Shinji aqui no Kyujin Eu não sei porque eu não leio o mangá Mas Eu amo Eu amo a série Eu amo o anime E é isso Gostaria muito de ler o mangá Eu não leio por Falta de vergonha na cara mesmo É porque eu gosto de ler coisa física Sabe Eu gosto de ler tipo Impresso E aí tem que ficar baixando Ou Eu não tenho dinheiro pra ficar comprando E Eu não gosto de baixar E aí Eu não leio simplesmente Mas é muito bom Em quinto lugar Nós temos The End of the Fucking World E The End of the Fucking World Eu assisti quando estreou Nos Na No Reino Unido A primeira temporada Eu baixei Não tinha nem legenda em português ainda E aí Foi pra Netflix Porque Foi uma parceria da Netflix Com a Com o Channel 4 Que eu amo Eu amo tudo que o Channel 4 produz Conheci por causa deles Eu Enfim Sou fã do trabalho do Channel 4 De verdade E aí O que acontece Essa última temporada Eu achei Gosto Como eu falei Gosto muito do humor britânico Eu acho essa série Engraçada E Foi muito bem construída Eu acho Eu gosto muito dos personagens Do Do cinismo Eu acho que Cara E tá Qualquer história Agora Ah É spoiler Se eu falar né Mas vou contar Então vou contar O A premissa Do Da primeira temporada São esses dois adolescentes Que fogem E aí Eles Cometem crimes E eles Entram em várias confusões Uma coisa Vai levando a outra E aí vai surgindo Uma bola de neve Até que eles se veem Tipo Sem escapatória E essa segunda temporada São as consequências Da primeira temporada Tipo Não tem grandes acontecimentos Mas tem um clima de suspense Muito interessante Que eu gostei De ver Assim sabe Você Fica Todos os episódios Quando acabam Você fica tipo Ai meu Deus O que será Vai acontecer agora Eu tinha que assistir O comecinho Do Do episódio seguinte Todos eles terminavam Num suspense Não era nem um cliffhanger Era mais um suspense Mesmo Que você fica muito curioso Pra saber E agora Tipo O que que acontece E como é uma série Bem curtinha Tipo Sei lá quantos episódios Tem Deve ter tipo Seis episódios De vinte minutos Você assiste Num atacada só Se você for uma das pessoas Que gosta de maratonar Tipo De verdade É muito bom Em quarto lugar Nós temos Black Mirror Eu sou muito fã De Black Mirror Eu gosto Mesmo os episódios ruins Eu acho incríveis De verdade Tipo Dizem que essa última temporada Ninguém gostou muito Mas eu gostei pra caramba Eu acho que Black Mirror tem Sei lá Cara Tem Me faltam palavras Eu gosto De Black Mirror Tipo Mesmo quando é ruim Eu acho legal E eu acho que Entra Essa última temporada Entra Na minha lista Assim Em quarto lugar Talvez Terceiro Primeiro Segundo Tipo Entraria em primeiro lugar Fácil Por um episódio Que aparece o Andrew Scott Não por causa do Andrew Scott Apesar de que eu amo muito ele Mas Cara Aquele episódio é Perfeito Não tem defeitos Aquele episódio Você fica tenso Eu assisti ele Assim Como Black Mirror Tem uma hora Eu normalmente assisto Trinta minutos De séries Por dia Assim Quando eu vou dormir Eu assisto trinta minutos E aí depois eu volto Tipo Esse eu assisti Numa tacada só Pareceu que tinha passado Dez minutos E tinha ido Uma hora inteira Porque eu fiquei muito tensa Eu lembro que nesse dia Eu fui dormir Sei lá Quatro horas da manhã Porque Eu tinha que assistir tudo E aí eu Quatro horas da manhã Eu exagerei né Mas tipo Três horas da manhã Duas horas da manhã Mas eu fui dormir muito tarde Porque eu tinha que terminar Aquele episódio E E ele te deixa muito tenso E O Andrew Scott É um ator Maravilhoso Você Fica querendo muito Saber o que vai Acontecer E Enfim E os outros episódios Eu também não achei Ruim Não teve nenhum episódio Que eu achei ruim Eu gostei muito do episódio Do videogame Gostei do episódio Da Miley Cyrus Todo mundo caiu Matando no episódio Da Miley Cyrus Mas não vi nada demais Assim Foi um episódio De Black Mirror Mediano Nem achei ruim Pra mim nunca tem Um episódio ruim De Black Mirror Mas enfim Vou rápido Porque minha bateria Tá acabando Em terceiro lugar Nós temos Dragon Prince Dragon Prince É uma série Que É um desenho Da Netflix Que é dos mesmos Criadores de Avatar A lenda de Aang E conta a história De dois irmãos Que precisam levar Um ovo Da terra deles Para uma outra terra E desde a primeira temporada Esse desenho É maravilhoso Em 2019 Lançou a segunda E a terceira temporada E eu amo essa série Do fundo do meu coração Em segundo lugar Nós temos Steven Universe Que é um desenho Que eu amo também muito A Rebecca Sugar É maravilhosa E a série se encerrou Do jeito mais incrível Que poderia se encerrar Assistam É incrível E em primeiro lugar Nós temos Fleabag Que já tem crítica Aqui no canal E desculpa Por eu estar correndo muito Mas é porque Eu não quero gravar isso de novo E a minha bateria Tá tipo piscando muito E em primeiro lugar Nós temos Fleabag Tem crítica aqui no canal Eu acho a Phoebe Waller-Bridge Uma das coisas mais maravilhosas Que aconteceram em 2019 E eu torço muito por ela Tipo na vida Eu quero muito ver Tudo mais o que ela quer Tudo que ela fizer Tudo que ela tocar Eu quero assistir E assistam uma crítica Que eu fiz de Fleabag aqui Que eu detalho muito mais Tudo Todas as minhas opiniões Mas cara Fleabag Fleabag Primeiro lugar Primeiro lugar Fleabag Não me canso de falar Eu amo essa série Todo mundo ama essa série Porque é realmente incrível E é isso Essa foi minha lista Desculpa por correr no final Aqui com os últimos Mas eu realmente Não quero gravar isso de novo E é isso Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau